Na última semana, o futuro embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Sidney Leon Romero, se encontrou com o prefeito de São Bernardo Orlando morando no gabinete provisório na Chácara Silvestre. Romero é morador da cidade, algo evidenciado pelo chefe do executivo que pretende realizar uma reunião bilateral com empresários de Abu Dhabi para falar sobre o ambiente de negócios. Amém.